Opinião Pública Bom dia para todos os ouvintes da Rádio de Cabo Verde seja bem-vindo, caro amigo ouvinte não te dá início a mais essa edição de Opinião Pública naturalmente que o tema para hoje teria que ser em torno de Tubarões Azuis uma vez que amanhã tem mais um dia grande jogo de quartos final entre Tubarões Azuis e África do Sul jogo às sete da noite e para acompanhar ali na Rádio de Cabo Verde com o relato de Moisés Évora que daqui a pouco também está a estar mas nós nessa conversa que nós também temos modo a caro já dizer ali para fazer-se corrente positiva em torno de Tubarões Azuis e no tema nós, nós colegas, homens da casa bem-vindo Neves e Marcos Fonseca para nós conversar um bocadinho em perspetivar esse jogo e também falar um pouco do percurso que Tubarões Azuis tem feito nessa edição de Cannes Ora, como sempre, não tem telefones à inteira disposição de amigos ouvintes e igualmente através de Messenger ou WhatsApp poder mandar aquela mensagem para todos os jogadores da seleção e mandar aquela força para Tubarões Azuis 232-33-33 230-9400 230-9401 e linhas telefónicas à inteira disposição de amigos ouvintes como sempre e na opinião pública nesse conversa caro amigo ouvinte muito saudade nos colegas na cidade da praia bem-vindo Neves e Marcos Fonseca obrigado pela sua disponibilidade em história de limanões dentro de visou de casa que é a casa de nós tudo para não falar um pouco de Tubarões Azuis falar desse percurso até esse momento e perspectivar o jogo de amanhã é claro que nós tudo torcer para um bom resultado mas consciente que África do Sul também se luta não é aleijar no jogo uma mauritânia e de maneira que Bobiça já referi-se estava a ser um 50-50 bem-vindo Marcos Fonseca obrigado mais um vejo um bom dia para vos outros quiser que não pode esperar Tubarões Azuis amanhã nesse importante jogo que tenta mobilizar todo o Cabo Verde ali dentro e lá fora Bom dia para o auditor bom dia Orlando Lima não pode esperar um Cabo Verde que é uma postura como Cabo Verde tem mostrado uma grande postura nos jogos Cabo Verde tem tido um jogo coletivo muito bom e no esforço tem de ser sempre coletivo Cabo Verde nunca pode apostar na individualidade porque na futebol africano o coletivo tem de fazer mais diferença do que o individual não tem raparote que as seleções com grandes estrelas tudo tem ficado para trás seleções que é mais coletivo é que te segue em frente então Cabo Verde tem que manter esse jogo coletivo que é um trunfo que não tem muito forte e Cabo Verde que tem que ter medo de encarar nenhum adversário todo jogo é difícil todo jogo é difícil e claro Cabo Verde quem que está lá não se faz ali que pode escolher adversário e também botar lá por mérito botar lá porque tem qualidade então portanto Cabo Verde pode encarar qualquer adversário de frente sem problema nenhum e não tem que ser consciente porque jogo é bom poder ganhar bom poder perder mais importante é a entrega de jogadores Cabo Verde junto a acreditar que este bem entregar que este bem honra a camisola e um te esperar que na fim vitória te sorri a Cabo Verde Sim, bem-vindo Sim, sim bom dia Bom dia e também para tudo quem que te acompanha a nós pegando no que dizer Marcos Fonseca em relação à força de coletivo e de facto é verdade se nós espiar aí concordando plenamente com Marcos que esta seleção que é feita de estrela tem história de ficar para trás e que as estrela dê-lhe grandes grandes projeções nesse cano força de coletivo claro é aquele grande triunfo de Cabo Verde aliás para não espiar Cabo Verde tem oito gols nesse pode ser um indicador interessante oito golos nesse cano e distribuído por sete jogadores só o Rianc aquele golo de penalti há dias frente à Mauritânia marcar juntar dois golos nesse cano o resto portanto cada jogador tem um golo e é um já agora olhando para o percurso tem sido um percurso notável de Cabo Verde nesse cano uma seleção que estava num grupo onde tinha Egito e Gana e G2 seleção que tem um dos melhores palmarés nas copas africanas das nações Egito mesmo seleção com mais títulos sete Gana quatro títulos e Cabo Verde nesse grupo se calhar muitos estavam por Gana mas Egito até para ser histórico como que os favoritos a passar e Cabo Verde foi a única seleção nesse grupo a conseguir vitória e isso é extraordinário e marcar gol no todo jogo até agora aliás Cabo Verde é o dado e terceira seleção nesse cano que melhor ataque na fase de grupos sete golos marcados três sofridos só Guinei Equatorial e Senegal é que conseguiu marcar mais gols Guinei Equatorial que nove e Senegal que oito só Egito é que conseguiu marcar mais gols que Cabo Verde na fase de grupos e curiosamente Nunes já está na cana nem Guinei Equatorial nem Senegal portanto isso para mostrar que só te mostrar o quanto Cabo Verde tinha de fazer uma campanha extraordinária foi melhor defesa nesse grupo que Egito e Gana aliás nenhum de queijo de seleção conseguiu ganhar qualquer jogo portanto só o Ionde então esse pormenor é um um caminhada extraordinária agora é preciso ter humildade pena chump aquele jogo na África do Sul que não vai ser fácil Marco estava falando na força de coletivo e me parece que a seleção da África do Sul é mais também para ser coletiva e não para individualidades por isso é preciso ter muito cuidado porque não vai ser um jogo nada fácil aliás já a Mauritânia não tinha sido quanto mais que a África do Sul que em termos teóricos é superior à Mauritânia mas de acreditar que deve ser um grande jogo de amanhã sim não referi de facto que a Mauritânia não é de facto aquela luta que a Mauritânia dá e quantas que as fazem lá bem-vindo Marcos a equipa aquele disputo é maior já amanhã para o jogo de quartos finales não te espera um dinamismo de certeza entre Tobarão Jesus e África do Sul aliás Bobi está a dizer 50-50 sim para o histórico também te mostrar que é 50-50 porque Cabo Verde já jogou 5 vezes 2 vitórias de África do Sul 2 vitórias de Cabo Verde todas as vitórias foi para 2-1 e um empate 0-0 que a África do Sul é que batiza Cabo Verde na entrada na Cannes na 2013 no jogo inaugural da Copa da África que a África do Sul realiza então hoje histórico a África do Sul é um histórico de equilíbrio não tem mesmo número de golo marcado mesmo número de golo sofrido mesmo número de vitória então tem marcado para equilíbrio e modo que a não fala ali Cabo Verde é uma equipa que se força e coletiva bem-vindo já referi também à África do Sul a África do Sul tem que ser um jogador que está jogando internamente no SIS Campeonato jogadores que estão com cheio companheiro eles têm um jogador de equipa Mamelodi eles têm algum entrosamento mas é a mim onde acreditar sempre que jogos mais difíceis para Cabo Verde é mais bom porque Cabo Verde tem jogado mais bem na jogo mais difícil História Desculpe-me Marcos demonstrou disso Cabo Verde já jogou na Tunísia na Marrocos nunca ele perdeu na Tunísia nunca ele empatou na Tunísia na 2015 empatou na Marrocos na 2013 que a seleção mais forte Cabo Verde dá mais direito normalmente Cabo Verde joga mais bem mas seleções mais fortes então é muito acreditar que Cabo Verde e para o volume de futebol que Cabo Verde tem apresentado e também não tem tido uma estrelinha de campeão uma estrelinha de sorte porque sempre não tem marcar na fim sempre não tem marcar na fim isso para mim é um indicador de algo é sempre que Cabo Verde que tem entregado nunca tem sentido derrotado não tem de chegar até fim sempre na fim tem marcado de gol no jogo na Gana não marcar na fim no jogo na Egito não marcar na fim e no jogo na Mauritânia não marcar na fim também e na casa de Egito Marcos foi gol na desconto depois de já ter sofrido dojo na desconto sim sim foi então isto mostra uma capacidade de reação da equipe de treinamento para o Bubista e Humberto Batancur então é um indicador que te dá mais confiança ainda porque Cabo Verde que até entrega que até senti derrotado enquanto jogo que acabar aliás ainda nunca fui derrotado mas enquanto jogo que acabar jogador está lá até lutar até o último minuto então te acredita que esse espírito ali Cabo Verde consegui levar de melhor sobre África do Sul e consegui um feito que seria histórico pois para a primeira vez Cabo Verde está a ficar entre as quatro melhores seleções de África até chegar num mês finais o que seria o maior feito do futebol cabo-verdeano e também conseguindo isso agora tudo pode acontecer porque a moral está a aumentar com níveis de confiança de Tazubi e futebol que não tem mostrado Cabo Verde está a fluir mais e não pode acreditar na chegar mais longe Nota que Moisés já em linha Moisés bom dia já tomou de café muito bom dia para todos ouvintes para colegas do tudo está lá nesse painel sim o cafezinho já está tomado graças a Deus nós chegamos no Rio Amosucro ontem à tarde um trajeto interessante agora só para contar também que autocarro está bem tudo está parado e tem as senhoras que estão a vender gente banana a vender água a vender sumo que lembra a gente aquele cabo-verde profundo não é? e interessante com nota de Gali também nota logo à primeira um grande respeito uma grande amizade um grande carinho para Cabo Verde para a seleção nacional a seleção Tita tinha uma grande imagem de marca ali na costa de Marfim na África de uma forma de Gali porque não dizê-lo no mundo não tive de acompanhar cuidado aquilo que o Coragas já dizer é um facto Cabo Verde melhor ataque defesa menos batido no que diz respeito à fase de grupo jogo uma Mauritânia que foi um jogo complicado porque Mauritânia tem um futebol direto aliás Rien na finta dizer gente que a equipa estava desgastada na fim porque este tipo correu correu mais do que naqueles outros jogos tendo em conta aquele futebol direto da Mauritânia que tem tanta técnica por exemplo moda um Egito ou moda um África de Sul hoje mas uma seleção que te correu e que te esgasteu também a base do físico obviamente que amanhã é um jogo diferente uma seleção que te apauta para ser coletivo que te apauta também para transições à flor de relevado como a gente está a dizer não é? uma equipa a base técnica mas te parecemos que a África do Sul ele tem esse essa área de uma equipa que te joga bem troca a bola bem mas ele cai tão rápida se vocês notem que os outros jogos inclusive mais jogo o último Marrocos apesar de ter sido também um mata-mata sabido a maneira que pessoas têm que era os seleções têm que era partidas do tipo mas te percebo que ele tem processos tão rápidos te joga direito te joga bonito bom troca de bola e se poder de alguma forma favorecer Cabo Verde porque não tem jogadores repentistas e tem um arma tem um arma importante na seleção de Cabo Verde que é o seguinte nós linha dianteira é seu móvel e defesa os adversários está a ficar seu dificuldades não se sabe quem que está a marcar não tem bebê que está a aparecer na esquerda depois ele está a aparecer na direita não tem rien é trocas é promotas rápidas como também tem que entrar os jogadores que esta salta de banco também é a mesma coisa esse também tem funcionado e bem para a seleção de Cabo Verde e moda Marcos José há bocadinho também que é a alma de Cabo Verde é importantíssimo não é contra Egito o jogo está terminando sofreu daquele segundo golo tive toda aquela situação daquele VAR aquele momento de nervosismo mas seleção nacional ainda barranja a força para chegar-la de frente e para marcar aquele segundo golo tem uma atitude fortíssima a seleção mentalmente ele está muito forte ele está que deixou a ambição e sobretudo ele tem um ponto importantíssimo um união de grupo que é uma coisa extraordinária vou-te-o na pequenos pormenores os jogadores sempre-te a rir com a companheira sempre-te a brincar com a companheira é na qualquer lugar é na treino é um treino com muita alegria e os resultados estão à vista tudo é possível é um jogo complicado não tem para frente um África do Sul que é nem uma equipa fácil é uma equipa que a nível do desporto nosso ao futebol ele é conchido na África ele é uma equipa de grandes andanças um país de grandes andanças não tem que ter nós respeito nós humildades por isso por isso já dizer que é 50 50 mas não te acredita para aquele que não tem um iode que se a seleção nacional conseguir impor seu jogo não tem meio caminho andado para não chegar na messe final isso seria algo realmente extraordinário e fantástico Moisés também um aspecto que pessoas focam é a questão da humildade para baixo com muita humildade mas com muita garra para esse disputa de banhar sim isso é uma humildade porque eu não consegui nada na vida não é se o bem entra na 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 sapote estocolite porque a minha superior eu vou te perder aliás há quem diga que terá havido terá havido e se jornalistas mesmo de Marrocos terá havido alguma sobranceria de Marrocos em relação à África do Sul que eu não esqueci que Marrocos é uma equipa da cartas da Mundial não é elimina Portugal uma seleção que é fortíssima só que ele tem um jogo quesilento ele tem um jogo que se calhar que é tão bonito que até desperta tanta atenção mas ele é resultadista é uma seleção que está jogando para resultado e coisas correm mal na África do Sul uma África do Sul que joga bem joga bem muito a repetir uma equipa forte uma equipa que é um conjunto ele é um forte espírito grupo e também muito bem conduzido cabe ver saber disso trabalho de casa está feito e não te espera que que nós garra nós humildade enfim que toda exalma também que tita bem de Cabo Verde e todo lugar onde é que tem um Cabo Verdeano se correndo positiva funciona amanhã e que nota até outro grande alegria muito certo muito a passar eu queria até ver para bem-vindo Marcos se vocês tiveram alguma questão para Colocop porque depois muito bem para reações que já nota com data de reações para bem-passarem a antena bem-vindo Marcos puxar alguma questão também para Moisés Bom nota me mais para frente não poder colocar Moisés alguma questão porque o que ele tinha para ele esclareceu o que que te passa lá ele tinha bem claro o que que te passa lá um espírito de grupo é um ambiente fantástico e mais para frente não poder perguntar alguma coisa minha parte também por enquanto não muito bem muito bem chama-te-lhe algumas mensagens mensagens de Vitorino Monteiro ele te dá bom dia para todos nós ele te dizia que a luta continua mas os jogadores têm que se posicionar mais perto um do outro porque no jogo contra a Mauritânia estavam longe um do outro o que obrigava passos longos e sabendo que os outros jogadores africanos são mais rápidos o que facilita deixa-me ver aqui o que facilita ganhar a bola na antecipação espero que dessa vez fiquem mais perto e assim poder carregar a bola juntos e atacar e defender em segurança rematar 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 a beliza força cabo-verde é a mensagem ali da senhor Vitorino Monteiro outra mensagem dependendo do senhor Carlos António Duarte bom dia é um prazer ouvir essa grande equipa da rádio ali nesse momento nessa divisão de grande jogo da manhã não vai com humildade mas não vai com muita garra para cabo-verde mais uma vez fazer história não fazer um bom percurso até ali mas se não passar para meses finais seria também algo muito bom para cabo-verde seleção carrega a bandeira de cabo-verde promovendo as imagens e importante não é toda essa mobilização em torno de Tobarão Jesus já há muito tempo que isso estava a acontecer parabéns Tobarão Jesus cabo-verde e força bom jogo para amanhã Zé Carlos António Duarte outra mensagem que não tem ali é da senhora Isabel Rodrigues bom dia senhor Orlando bom dia para vocês colegas é um prazer ouvir-vos na antenas da rádio de cabo-verde como sempre mimto na Rotterdam Holanda te acompanha essa emissão de rádio pensamento tudo na Holanda e de certeza no mundo inteiro onde é que tem um cabo-verdeano está voltado para o Tobarão Jesus força não te esperar que vos outra dá gente mais uma alegria um bom resultado contra a África do Sul portanto obrigado senhor Isabel Rodrigues a partir de Rotterdam Holanda já já me tele outras mensagens porque até havia telefone senhor Jorge né senhor Jorge Gomes dois minutinhos se cá lhe quer a mensagem você está ali para o Tobarão Jesus bom dia muito bom dia senhor Orlando bom dia 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 sobre tudo a diáspora desde o momento que eu tive de esperar que nós jogadores nossa equipa que está lá também para continuar com bom fonte com saúde e com bom fonte para continuar a batalha e e que também este 3D aquele vitória que tudo nós temos que esperar aquela vitória que este tem que apurar para que alargar para aguentar e trazer mais vitórias tem votos que Deus te dar esta toda vida na saúde depósito coragem boa energia e que tudo nós também caboverdeanos tem que estar demais muito obrigado orçalá tubarão de Jesus Deus que me avisou e que tudo caber também na diáspora obrigada obrigado nós senhora Jorges para você participação ali de que a nada não tenho até mais pessoas porque não tenho uma lista ali bastante considerável de pessoas que querem participar mensagens estava a entrar não tenho ali outra mensagem da parte da senhora Antonieta Lima bom dia senhor Orlando bom dia a toda a equipa da rádio de Cabo Verde Moisés Évora normalmente leva bons resultados para a nossa seleção não te esperar que ele te grita tchau o gol manhã se Deus quiser mas se não ganhar punzer já é grande coisa força tubarão de Jesus deputado da amiga Antonieta Lima a partir de Santo Antão desejar que tudo está correndo direto para nós a seleção muito obrigado senhora Antonieta outra mensagem ali também da parte do senhor Paulo do Rosário bom dia toda a equipa da rádio um prazer estar acompanhar-vos quero desejar força aos tubarões de Jesus corrente positiva como disse o senhor Orlando é o que nós de facto desejamos a nossa seleção corrente positiva todos os cavardeanos vamos com humildade vamos com foco e fé Cabo Verde vai sair vitorioso mais uma vez muito obrigado senhora Paulo do Rosário via telefone rapidamente senhor Francisco Cruz bom dia muito bom dia muito bom dia bom dia me está te chamar quer para uma colaboração hoje de manhã me está te ouvindo na rádio Carlos Santos falar sobre que nem primeira vez que eu não te usei cozinheiro para apoiar a seleção me dizemos muito bem até te chamar para rádio para me dizer de quem tal é uma homenagem ao conhecimento porque na altura nem que a falou de muito pouca gente sabe quem toca ex-sergente morna na reforma ele é de San Antón mal de tudo saída lá na praia ligada desportiva de Força Armada ele foi vagamestre de Força Armada durante muito tempo então ele foi convidado alguém só para março de guerra se ele tinha experiência então ele foi convidado ele vai para Camarões antes de que a primeira ele leva sete soldados que eram cozinheiros também na vagamestria lá na Tchada Mat ele que permitiu que nenhum Camaronejo tocasse na água nem na comida que o jogador estava a usar ele estava lá onde é que Camaronejo estava a fazer compra ele estava a fazer compra e tanto tudo que vá para a boca do jogador ele é que estava a fazer ele é que estava a fazer tive um sucesso enorme e nunca se vê porque chegado ali ninguém que fala que fala dele mas toca muita gente que toca tanto grande grande toca e um saldo a São Pelo cadê a Zão Covil sou sérgio de Tubarões Azuis é fruto da escola várias escolas de futebol que surgiram desde o tempo de Schuster lá na rádio tanto que eu reparei para vós atrás da Corinthians minha juventude ali na Bela Vista outros atrás da Batuque nas escolas de futebol na Boa Vista na Tanantão na Salve e claro depois que as melhores te emigrar para jogar no futebol profissional mas estava a ter que escola ensinamentos básicos portanto era isso fundamentalmente fazer uma homenagem a toca foi realmente o primeiro curso lá na Rádio foi na Camarões não tem que lembrar que o Nhu que marca golo naquele jogo etc etc mas toca levar creio que sete soldados a ele que está tudo bem na cozinha na tropa claro um abraço um abraço contendo de ouvir você também senhora Jesus Cruz bom dia bom dia bom dia e dizer bem-vindo que o San Antonio está muito fundo se é efeito daquele inglês que ele está para falar na Egito bom dia nome é Buxico bem-vindo Buxico Chuster Buxico certo um abraço um grande abraço obrigado também tem mais um ouvinte depois a gente passar para Moisés e Francisco e bem-vindo senhora Joana Lima bom dia sim bom dia bom dia sim sim me Joana Lima Almeida de Xandicrim então eu sei para aquela equipa para aquela equipa do Cabo Verde principalmente para aquele grande jogador que me tem no final e também me dá um abraço para todos e principalmente para Moisés Evra e Bubista Bubista é um homem guerreiro e eles têm que cantar no ar sempre e também um abraço para todos principalmente para Davi só me tinha mandado para o Budista e o vózinho também um abraço lá para eles então tudo sempre eu quero dizer que dá dois versos e um abraço lá para senhora orlando lá pelo que eu pensava muito esquisito daquele permesso daquele dizendo quando tinha para eles e para fazer que ele vai fazer 11 que ele vai na festa de 100 festa de 100 né se tu esquecer um abraço para vocês tudo Moisés um abraço para quando ele tiver que dizer aquele gol que os dois gols de Cabo Verde não está ali na casa a esperar um abraço para vocês tudo certo então não está já também falando de um bom dia um abraço um abraço para Deus dar-me ele vida e saúde para chegar-me na cancinha se Deus quiser se Deus quiser muito bem obrigado por você participação se Deus quiser não anota um abraço bom trabalho bom trabalho bom fim de semana a você e sucessos lá para nós Tobarão Jesus e vida maçuda para você pai na hora de Deus obrigadinho então para você participação até já obrigado vou fazer um pequeno pausa nas participações vou ler algumas mensagens como forma de ganhar tempo mensagem da José Brito Lopes a te dar bom dia para mim para bem-vindo Moisés e Marcos primeiro para benizar Tobarão Jesus para a passagem quarto final depois dá aquele moral para a equipa de nós todos para ultrapassar mais essa etapa para continuar concentrado porque vai ser um jogo de exigência máxima boa sorte essa mensagem de José Brito Lopes outra mensagem que não recebeu em instantes dependendo da parte do senhor Luís Carvalho que dá bom dia também para toda a equipa estou a acompanhar o programa a partir de Portugal e quero desejar a equipa de todos nós sucessos e que amanhã consigamos uma vitória frente à África do Sul força Tobarão Jesus mensagem de Luís Carvalho outra mensagem também da parte da senhora Luísa Luísa Fortes bom dia senhor Orlando senhor bem-vindo senhor Marcos e senhor Moisés é um prazer ouvir essa equipa ali na rádio de Cabo Verde nessa divisão de nós jogo não está a esperar que Cabo Verde tenha um bom resultado basta um zero firmeza tubarão Jesus não está junto não é o que ele está a escrever deve-se dar um pequeno pausa Moisés Ávora novamente Moisés é bom e as mobilizações de Cabo Verde antes em torno da seleção não é? sem dúvida corrente positiva é meio caminho andado não é? e os jogadores te senti acarinhado treinadores toda a delegação te senti acarinhado aquele ouvinte que dizer que ele te espera ouvir-me gritar dois gols amanhã que Deus te ouvi-lo que não te tem realmente gol para não gritar o que seria indicativo de que Cabo Verde consegui marcar e Cabo Verde consegui então a vitória frente à África do Sul olhando para essa questão de cozinheiro me lembrando em 2013 me tinha seguido para Camarões tinha seguido também uma delegação preparada ao pormenor e na altura tinha cozinheiro também que acompanha a seleção nacional é sempre importante também destacar papel de emigrantes nesse caso ali na Costa de Marfim que tem apoio de seleção todo dia basta dizer que na hora que está a seleção estava a seleção de hotel Azalei na 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 Abidjan tinha dois alas pessoas da palma e está grita no crefinal no crefinal quer dizer indicativo de que tem um grande carinho não só de Cavalianos mas pessoas também no hotel que tem um grande amizade também para a seleção nacional de Cabo Verde é sempre bom é sempre agradável ouvir coisas bonitas coisas boas e oxalá tudo isso conseguir também em campo amanhã mais uma grande vitória acredita que seria algo fantástico para Cabo Verde bem-vindo Marcos Moisés nunca se vê se está com a preocupação se há alguma atividade para fazer ou quer manter na linha para nós para não que eu tenho que já agora não está continuando mais um bocadinho ok tem uns já agora o que eu vi ainda mais para frente na hora termina me deixe ali um brincadeira ok continuando passa a palavra para a colega sim via está sempre aberta sim Orlando ouvinte Francisco Cruz destaca um promenor importante que é formação formação Lina Cabo Verde importante destaca isso porque formação Lina Cabo Verde dá resultado na palcos internacionais alguns jogadores que estão lá na seleção como Stopir Vozinha Giovano Cabral João Paulo Fernandes Kevin Pina Ria Mendes Márcio Patrick Andrade e Kenny Rocha eles formam Lina Cabo Verde alguns formam tudo Lina Cabo Verde e outros fazem boa parte dessa formação Lina Cabo Verde depois que eles seguem para fora Giovano por exemplo ele foi ele foi uma revelação de jogos de Cplp de 2014 na Luanda onde é que ele marca 14 gols e Rian também passa para as seleções de base de Cabo Verde então João Paulo também passa para sub-20 seleção de Cabo Verde então alguns jogadores que estão lá eles passam para a formação Lina Cabo Verde quer dizer que trabalho Lina Cabo Verde te dá resultado e também que precisar de mais investimento para dar muito mais resultado e equipa técnica também é uma equipa técnica formada Lina Cabo Verde o Bist e Humberto Batemcourt é uma equipa técnica que está lá para fazer grande sucesso no meio de técnicos estrangeiros técnicos internacionais e também esses bases é dali de Cabo Verde então é para não destacar isso na formação do homem Cabo Verde Lina Cabo Verde também é que te dá resultado a nível internacional e outra questão que Moisés fala sobre imigrantes seleção também é uma mescla de diáspora e de ilhas dali de Cabo Verde de ilhas tem jogadores na escena algum gíria ali na Cabo Verde mas também não tem jogadores que vem de França da Holanda e de Portugal que Cabo Verde é uma ação global Cabo Verde que tem fronteira nas aspetas ali Cabo Verde que tem fronteira tem Cabo Verde em toda parte do mundo quer dizer diáspora e Cabo Verde e país em si as 10 ilhas um mescla disso de resultar no sucesso de Cabo Verde lá fora então é para destacar esse dia e questão também Francisco Cruz destacar de questão do cozinheiro de facto na primeira puramente Cabo Verde foi na 2012 na outubro de 2012 na Camaroujo onde Cabo Verde ganha para 2-1 Moisés estava lá ele grita aquele gol de livre direto de Nhuuk fui preparado de um caravana fui preparado de um caravana ao promenor de facto e sem isso naquela altura tive até um um voo charter né sim tive um voo charter mas antes disso tive um conselho de ministros que tema foi essa qualificação de Cabo Verde em que esse assunto foi encarado como um assunto de Estado e que sem esse apoio Cabo Verde possivelmente que estava a conseguir aquela qualificação é bom destaque a isso então é tudo aquela preparação daquela caravana tudo aquela força que foi dote Cabo Verde bem consegui aquela qualificação e hoje Cabo Verde já tem 4 participação na CAN e também em relação a Moisés Moisés sempre teve ligado a momentos históricos de desporto caboverdeano e não te esperei aquele que te bastou ligado a mais um não te lembrar de modo que eu me referi aquele gol de Nhu que Cabo Verde qualificou para a primeira vez para a CAN ele estava lá de relatar e na básica de quando Cabo Verde conseguiu o pódio Moisés estava lá de relatar e ainda te lembrar aquele triplo de marido no fim de jogo é contra Egito que Cabo Verde ganha e ganha a medalha de bronze então Moisés tem estado ligado à história do desporto caboverdeano e não te espera que mais uma vez ele te está lá que ele te dá sorte à seleção Marcos mas bem-vindo só um segundinho porque é importante não ouvir pessoas não tem mais gente querer mandar aquele força para a seleção senhor Carlos Bartolomeu bom dia bom dia bom dia do Deus sim uma palavra lá então uma mensagem para a seleção seria qual em primeiro pessoalmente mas também na qualidade de dirigente do clube não tem mais mensagem de força de solidariedade e de união ele tem provisito em prol da seleção Nostro Guarões Azuis e não te espera também que tenha um bom resultado mas também não creio que a vida esportiva no futebol também não sabe que tem três resultados e aí já não sabe que tem que ter outra rota ou vitória mesmo muito de torcer com vitória que é muito importante Nostro Guarões Azuis que transmitir energia negativa mas também não tem que estar ciente que tem que ser qualquer resultado também que não é positivo que nós tudo que averdeamos também não tem que estar orgulhoso de Nostro Guarões Azuis me queria dar um parabéns também a toda imprensa nomeadamente esportiva que tem dado toda essa colaboração também para levar e levar aquele autoestima de Nostro Guarões Azuis é que tem vivido um grande trabalho não queria também parabenizar nossa equipa técnica também liderada pelo Sr. Bubista é um técnico também que já dá para mostrar o que ele é capaz mas também acima de tudo cada atleta de Nostro Guarões Azuis que tem demonstrado também uma grande união uma grande solidariedade mas também uma capacidade também de entrega de luta e uns guerreiros autênticos mas também não queria isso é um apelo por último que é para mostrar também que é importante ter um político esportivo mais claro nunca tive critica a ninguém mas me tive de tomar atenção também porque não tem ilhas que tem qualidades moda Santantão também que deve ter um base também de trabalho para ser elevado e aí já me fala o nível do governo também para descentralizar políticas esportivas com relação apoios nomeadamente as colinhas de futebol que existem em diferentes ilhas nomeadamente ilhas de Santantão que futuramente também pode dar suporte à nossa seleção nos Nostro Guarões Azuis muito obrigado obrigado e que nós temos um grande resultado também e que nós festejar e que tudo que a Ferdinand perceba dá aquele apoio também da seleção que merece e que ele se conta desde a primeira hora muito obrigado caro jornalista e bom trabalho bom fim de semana bom fim de semana a você também muito obrigado senhor Carlos Bartolomeu mensagem ainda bem agora da Zezé Fernanda José Zedinha Paulo de Achadinha ele está a residir nos Estados Unidos da América precisamente na Patacet Rhode Island ele está a dizer que ele está a dar bom dia primeiro para toda a equipa que está ali presente no que toca o assunto nós ali na América nós está tudo está a torcer e manda aquela energia positiva para a nossa seleção Tobarão Jesus que tenham força garra determinação e humildade como tem sido minha prognóstico para amanhã é 2-0 para a equipa de nosso tudo um abraço do tamanho do mundo para tudo Cabo Verdeano espalhado para o mundo inteiro na varanda de minha casa já está uma bandeira de Cabo Verde bem alto viva Cabo Verde ele pula viva Cabo Verde africano mensagem de Zezé Fernandes Silas Leide bom dia bom dia Orlando bom dia Cabo Verde viva Cabo Verde permitem-me aproveitar o programa anterior em que vou falar um bocado de nós de origem acho que tem dúvida acho que tem dúvida esse tema é interessante que esse debate também justamente no momento em que Cabo Verde com grandes resultados na África em pleno continente africano portanto que eu poderia ter dúvida eu não vou poder ficar na situação quando convém gente não gente africano e quando convém gente africano cadê porque eu poderia ter dúvidas a não ser se vai ser algum país por aí com postos de petróleo para oferecer caveiros nos postos de petróleo para não ser gente africano ok bom olha Orlando de facto tem pessoal lá que bateu no teclo interessante que é de cozinheiros eu acho que também cozinha lá cozinha cuidado que a equipa técnica é de raiz de pés na terra ali no Cabo Verde o resto é tudo lá de lá é diáspora então tudo isso de formar de constituir um forto total mais toda a nação cabardeana Orlando e tudo de fazer caber para Galgato Rendes e e e vitorioso Boté não é pá extremamente feliz por acaso a Dias Cabo Verde ganhar depois o Benfica ganhar não tem que agir sendo bem simole para a arma secreta e hoje outra vez vai fazer mostras lá quando ele entrar na Copa se ele entrar como titular e opa Cabo Verde que ganhe nem que seja como era lá viva Cabo Verde Orlando muito bem igualmente um abraço a senhora Silas Leite ali para participação no programa opinião pública da rádio de Cabo Verde outra mensagem que diz a gente há instantes não ouvir sinal bom não tem um telefonema depois não tomar para a mensagem Alcinda Fortes bom dia bom dia graças a Deus estou direto e você está bom uma mensagem lá para o Tubarão Jesus bom minha mensagem de baixo especialmente para tudo aquele mal que está lá Tubarão Jesus sem excluir ninguém para tudo quem está lá e principalmente para mim para fazeres aquele bom moral para dares aquele comida para fazeres aquele power para tudo correr dredo lá ok me desejar que nota dá 2 0 mas nunca queria ficar aquele pensamento positivo para sentir aquela alegria dentro do corpo e para o povo também como sempre esse bom trabalho um abraço aos outros tudo que está lá de serviço ok aquele moral para tudo era um Jesus ok ficar dredo obrigado então votos muito obrigado votos também de um bom dia certo certo bom dia bom dia bom dia obrigado outro bom dia mais mensagens estava a gente liga o que a gente no whatsapp interagem de mais uma mensagem de um outro amigo ouvinte que está na Portugal bom dia equipa da rádio de Cabo Verde que prazer estar ali para não manter sempre assim que a sinergia positiva em torno de nós a seleção Cabo Verde já é vitorioso independentemente do resultado de amanhã mas é claro que não crê mais e não crê mais longe um zero já te desgá parabéns força positiva corrente bom para a nossa seleção da parte do episódio amigo ouvinte Júlio do Rosário que te acompanha o episódio ali na Lisboa outra mensagem amigo ouvinte bom dia Orlando eu já te senti aquele friozinho na barriga cheirão já vitória e amanhã nós tudo está a unir a volta de nós seleção portanto a mensagem de Black havia telefone de senhora Zami de Barros bom dia alô bom dia bom dia bom dia bom dia há muito tempo foste a pedir amizade eu nunca pedi mas mandou mensagem ah não estou espiando ali você desculpa está certo não tem problema nunca podia deixá-la hoje de entrar naquele programa ali para andá-la em Tubarão Jesus muita força muita força muita calma acho que tinha alguém se preocupado como é a África do Sul mas conforme da costuma 50 50 o Sul Batista 11 11 dentro do campo queria deixar uma mensagem de Fran pois aproveita a oportunidade de humildade e de carmura aquele calmo que o Batista tem que está passando aquela energia mas com muita calma com muita calma no Tatiga onde que não creio outras recomendações que incríveis também para Tubarão Jesus para Tubarão Jesus não ligado a Tubarão Jesus que por favor por favor é uma coisa que sempre também entra com negatividade natura de nós para os políticos que intervém que intervém na nossa Tubarão Jesus para que a politiza para que a politiza para uma quer saída de um monte de um monte de um monte de um monte que bem foi patrocinado para o governo portanto que a coisa ali está a deixar mágoa está a deixar mágoa na determinada alguém portanto nós não crer só forças não forças quem que pôde bem para bem não no imposto de cada um obrigado Zami então bom dia muita força para nós Tubarão Jesus ok certo fica direito votos de bom dia obrigado mensagem rapidamente lida Abrão Santos bom dia Orlando Lima e toda a família RCV mais uma vez muito obrigado pelo segundo programa e pela segunda edição dedicada aos Tubarões Jesus boa sorte a nossa seleção felicidade mensagem de Abrão Santos muito rapidamente pessoal lhe mensagens a gente já nunca pode ler todas as mensagens também mesmo linha telefónica se a gente quer participar mas temos já é pouco não tem 10 minutos não tenho que passar a palavra para colegas fazer aquele comentário final muito alemão só lhe uma outra mensagem que vem de diáspora que é a mensagem da parte da senhora Aníbal Duarte Fonseca bom dia senhor Orlando bom dia senhor bem-vindo senhor Marcos e senhor Moisés que interessante ouvir-vos odelir antenas no Gerardo Nacional força Tubarões Jesus pensamento positivo aquele grande abraço da parte do Zoda amigo ouvinte Aníbal muito obrigado senhor Aníbal outra mensagem muito rápida Helena Rodrigues bom dia Orlando Moisés bem-vindo de Schuster de juntar minha voz a Cabo Verde para mandar energias positivas para a caravana de seleção equipa técnica na Iamussucro para amanhã no Carimba Passaporte para o final de Cana e continuar a fazer história como sempre colote na 95.1 RCV portanto mensagem da senhora Helena Rodrigues a quem não te agradecer também li para ser mensagem outro rapidamente Orlando Lima me está a desejar nos Cabo Verde um bom jogo e me está a pedir toda a nação caberdiana na dia e na hora de jogo tudo nos fazer um corrente de orações que não te rezar para transmitir uma mensagem de positividade excelente dia e bom trabalho essa é a mensagem da José Delgado outra mensagem que me tem ali portanto da da amiga ouvinte Sónia Andrade Gomes Sr. Orlando antes de terminar o programa quero ouvir o Sr. Moisés gritar um golo de antecipação muito bem e vitória sempre Cabo Verde já é vitorioso obrigado Sra. Sónia Bom, Moisés lançava-lhe um desafio antes de não terminar de gritar um golo em jeito de antecipação então pessoal em jeito de comentários finais sobre essa mobilização de pessoas na diáspora evidente na terra em torno da nossa seleção Bem, Orlando pode fechar minha parte bem já que não te falaram na mobilização de esperar que depois de cá independentemente do que é que acontecer amanhã nós voltamos a ter todo o povo unido a Cabo Verde porque nós recordamos ao longo desse fase de qualificação e falando concretamente do Estado Nacional há muito que não conseguimos ter um estádio de 15 mil pessoas numa cidade com mais de 100 mil de esperar que esse cano sonda que não tido o Iana Can continuar independentemente de resultados futuramente e Marcos também estava a te dizer ele fazer referência à prata da casa que tem dó de cartas também nesse cano só relembrar que todas as vezes que Cabo Verde a passar para quartos de final que a ultrapassar que ele faz de grupos foi sempre que equipas técnicas nacionais Luciano Antunes uma bobista na 2013 na 2021 que bobista e o Humberto iam se tornar a repetir esse feito é só a única vez que Cabo Verde que conseguiu passar foi Marroia Águas na 2015 mas nessa altura também a seleção nacional que tive nenhuma derrota foi 3 empates 3 pontos não foi suficiente bobista que tido continuar de fazer história o último cano aquele cano que Cabo Verde tinha feito mais pontos era precisamente naquela estreia na 2013 que ele fez 5 pontos na fase de grupos e das vezes bobista mas a equipa técnica conseguiu 7 pontos só para mostrar que quem que tem aí na Cabo Verde também tem qualidade para estar à frente de seleção nacional Marcos rapidamente sim destacar também essa questão ali da prata de casa de trabalho que tem sido feito de várias escolas de formação mim e eu de uma escola de formação toda gente sabe que mim é de Corinthians já tem 30 anos e também acompanhar trabalho de formação acompanhar campeonatos sub-17 com muita atenção com o debate ou há novos talentos que te apontar e tudo esse sucesso de seleção te valoriza tudo isso as apostas nas escalões de base as apostas nas escolinhas e também as apostas na equipa técnica de casa e também modo que já fui referido a um chefe de cozinha também de casa dali de Cabo Verde e que está lá toda essa equipa multidisciplinar está lá de fazer todo esse sucesso muito esperar uma vitória de Cabo Verde nem que for para 1 a 0 Cabo Verde seguir em frente e mesmo qualquer resultado é que acontecer para mim também é um indicador importante que esse canto te dá moral para encarar essa qualificação para o Mundial não só canto mas para o Mundial não te mostrar que Cabo Verde lá te mostrar que tem um futebol e que te dá gente para acreditar que é possível no qualificar para o Mundial de 2026 então não só mim que estou só na canto mas também de perspectiva mais para frente porque Cabo Verde está na qualificação para o Mundial onde já empatou um jogo e ganhou um então esse é um indicador importante para mim então e força para toda a equipa de seleção nacional e também é preciso fazer justiça e é preciso lhe destacar o nome de alguém que sempre acredita e que já luta muito para Tubarão Jesus que é Mário Semedo que para mim é o grande idealizador de todo esse sucesso de Tubarão Jesus é Mário Semedo que já foi tem que ser rápido sim ele é que já foi de sua vez criticado mas agora ele te mostra ele Cabo Verde está na um grande caminho e está a ficar para ali e de passar uma palavra porque sim mas acho que quase tem alguma coisa para dizer rapidamente para terminar só para lhe dois mensagens que é da Telos ele te dá bom dia para toda a equipa também ele te diz é mais um jogo difícil mas também mais um final para ganhar e a maior vantagem é que nunca tem uma estrela na equipa mas sim 26 estrelas com garra entrega e que muita humildade que te caracteriza nós tudo também ganhar mais as vezes Força Cabo Verde Força do Tubarão Jesus e outro ali que entrará também instantes é da parte da senhora Alicinda Soares dá bom dia e Espírito Santo para iluminar a equipe um abraço rapazes bom trabalho para toda a gente e ele desejar boa sorte claro a partir de Santa Maria que ele te descrever ele desejar boa sorte para a nossa seleção Moisés Ávora tinha uma coisa para ter a gente no final uma curiosidade é isso? Não é só para adiantar que realmente não tenho que ter esse pensamento positivo é que aí é um jogo que já está ganhado tem 90 minutos e mais tempo de compensação e é claro que também independentemente daquilo que pode acontecer amanhã não estou de crer para a seleção ganhar não estou de ter pensamento positivo não acredito que a seleção está a ganhar mas a seleção já fez uma grande obra nesse campeonato africano e é claro não tenho que render-lhe todo esse momento ou essa homenagem perdão e não tenho que reconhecer todo o trabalho que ele tem feito até agora tem uma senhora que me disse era possível gritar um golo sim, sim vou gritar um golo já para levantar aquele espírito sim para não cantar na comp é diferente não é? Perdão não estava ali numa situação bom e obrigado também palavras de nosso colega Marcos está a dizer que não tem tido também algum trabalho com sorte em determinados momentos por exemplo que eu não estudo toda a equipa da Rádio de Calaveras toda a equipa da RTC tudo diante de parabéns para ser trabalho não tenho desenvolvido ao longo dos anos também sempre está como venham as seleções e não está esperando que à medida que tem muito trabalho a passar não está tendo ainda cada vez mais um melhor trabalho a canto para a seleção nacional a bola já está na marca Jamiro vai tomar balanço todo mundo na zona de ataque bola levantada cabeceamento Logan bateu golo 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 estou a ficar de brincadeira assim ok vou esperar para pessoas que a pensar que a gente já começa é o que não eu não creio normalmente quando eu já era menino a pessoa está relata na meia de rua está a ser uma gente aí mas pronto é assim aquela brincadeira que me queria dizer era o seguinte era um um